Se eu tiver que levantar do trono, para interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto, e declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo, pra não ver você chorar assim Corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim Ah, se você soubesse, do que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi ungido para governar Sua história Sua história Lá na glória Para os anjos Vou contar Se orar eu tiro a mão do homem Faço a minha obra prosperar E revelo a minha vontade Para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida Não precisa você me dizer E por causa da tua alegria Hoje eu me levanto pra vencer Ah, se você soubesse Do que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece Quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi ungido para governar Sua história Lá na glória Para os anjos Para os anjos Vou contar Vou contar Por você